E aí galera, beleza? Olha só, no vídeo de hoje nós mostraremos o que é o Excel, ou seja, o vídeo de hoje é voltado para aquela pessoa que nunca viu o Excel, que nunca teve contato com o Excel, ou pouquíssimas vezes viu, ou viu uma vez e esqueceu, ou poucas vezes, tá bom? Então aqui nesse vídeo nós ensinaremos o que é o Excel, às vezes você escuta as pessoas falarem, puxa, você precisa aprender Excel, puxa, o Excel te ajudaria em tais serviços, mas você não faz nem noção, não tem ideia do que que seja, então essa é a intenção desse vídeo, mostrar para você que nunca viu, não sabe o que que é, mostrar o que que é o Excel, beleza? Então vamos lá pessoal, primeiro passo, o Excel ele é um sistema, um programa da Microsoft, a Microsoft é uma empresa de tecnologia que tem vários sistemas, vários programas, tem décadas de atuação, inclusive o Windows é da Microsoft, tá? E o Excel faz parte de um pacote, um pacote de programas que a Microsoft chama de pacote Office, aí dentro desse pacote tem além do Excel, tem o Word, o AXE, o Outlooks e alguns outros programas, beleza? E nós veremos aqui agora o que que é o Excel, tá bom? Primeiro passo, a gente está aqui na primeira tela do Excel, logo que você abre o Excel, o Excel que a gente usa é o 365. Existem outras versões do Excel, então talvez a aparência mude alguma coisa, mas no contexto final eles servem para as mesmas coisas, então as aparências foram mudando, as versões foram mudando, mas no contexto final eles servem para a mesma coisa, independente do Excel que você abra, beleza? Então essa aqui é a tela inicial do Excel 365, a gente vê aqui que ele traz as opções dos arquivos mais recentes que eu já abri, então basta eu clicar e vai abrir de novo, aqui ele me dá a opção de começar um novo arquivo, ou eu clico aqui, ou eu clico aqui no novo. Tá, mas e como que eu cheguei até aqui? Simples, eu venho aqui embaixo no Windows e clico com o botão esquerdo em iniciar, neste meu Windows, no meu caso, está aqui ó, os programas em ordem alfabética, e na letra E tem o Excel. Ah, beleza, eu não quero ir pela barra do menu iniciar, o meu é diferente do teu, então você vem aqui ó, no pesquisar, se você digitar aqui, EXCEL, e der um Enter aqui em pesquisar, e alguns Windows vai estar executar, você vai abrir essa tela que eu abri, eu vou clicar de novo. Então, olha só, eu abro o Excel, beleza, estou aqui na minha tela inicial do Excel, eu vou iniciar um novo documento, uma nova parte de trabalho, vou clicar aqui em novo, clico aqui em parte de trabalho, pronto, essa é a minha primeira tela do Excel, tá pessoal? Então, eu vou ensinar para vocês aqui ó, qual que é a ideia do Excel? A ideia do Excel é trabalhar com esses quadradinhos, esses retângulos aqui ó, que a gente chama de células, cada retângulo desses a gente chama de celular. Então, esse retângulo aqui é uma célula, aqui onde eu escrevi célula, ela tem um nome que é composto pela letra, que é a coluna onde está o que eu digitei, e pela linha, que é 4. Então, as linhas, elas vão decrescente em números, e as colunas em letras, e onde coincide uma linha com uma coluna, por exemplo, aqui D e 4, é célula. Quando eu clico na célula, com o botão esquerdo do mouse, aqui em cima, no lado esquerdo, tá vendo pessoal? Fica ali ó, caixa de nome, ou seja, eu estou na célula D4, eu vou clicar em outra para vocês verem ó, cliquei na E10, pode ver que fica um pouquinho mais forte o E, e um pouquinho mais forte o E10, mas lá na esquerda em cima já colocou, E10, vou clicando ó, B9, F6, beleza? Ah, quantas linhas tem o Excel? Vamos ver aqui ó, eu clico em qualquer célula, seguro a tecla CTRL do meu teclado, estou segurando a tecla CTRL, e bato na seta para baixo, eu vou lá na última linha do Excel, olha lá, é 1.048.576 linhas, vou voltar lá para a primeira linha, seguro a tecla CTRL de novo, estou segurando a tecla CTRL, e dou a setinha para cima, voltei para a primeira linha. Agora eu quero ir para a última coluna, quero saber até que coluna é a última, lembrando que as colunas são representadas por letras, quando eu clico em cima da letra, eu seleciono a coluna, clicando com o botão esquerdo do mouse, tá pessoal? De novo, vou clicar com o botão esquerdo do mouse em qualquer célula, vou segurar a tecla CTRL, e vou colocar a setinha para a direita, olha lá, eu fui na última coluna, que é a X, F, D, vou segurar de novo na tecla CTRL, e bater com a setinha para a esquerda, então eu voltei para a primeira coluna, que é a A, beleza pessoal? Basicamente, essas são as informações, uma célula do Excel aceita qualquer informação, então eu posso escrever um texto aqui, por exemplo, eu vou fazer uma tabelinha bem simplesinha, uma planilinha bem simplesinha, vou colocar aqui, escrever CODE, que seria código, vou colocar um ponto, vou escrever descrição, que seria a descrição do produto, vou escrever valor, vou escrever QTD, que seria a quantidade, e vou escrever total, beleza? Então eu escrevi, quando eu escrevi aqui, a célula ficou com o que eu escrevi, só que você veja aqui que a palavra descrição, ela sumiu, por que ela sumiu? Porque na célula ao lado, eu digitei a palavra valor, e as células, por padrão, têm o mesmo tamanho, ah, beleza, mas e como é que eu vou fazer para poder aparecer a palavra descrição ali? Simples, você vem aqui em cima, quando você coloca o mouse entre a coluna C e a D, que aqui na coluna C está a palavra descrição, que eu quero aumentar a largura dessa coluna, né? Então quando eu coloco aqui, o cursor do mouse, que está o maisinho lá, e eu coloco ali em cima, ele fica o maisinho preto, com uma setinha preta para a direita, outra para a esquerda, eu seguro, clico com o botão esquerdo do mouse e seguro, aí eu arrasto, arrastei e solto, está vendo que ele aumentou o tamanho? Então, por exemplo, aqui embaixo eu vou digitar, embaixo da palavra código, vou colocar 1, ao lado eu vou escrever lápis, lápis, embaixo de descrição, valor eu vou colocar 2,5, quantidade eu vou colocar 2, e o total eu vou deixar em branco, beleza pessoal? Eu falei para vocês que a célula recebe qualquer informação, só que com o intuito do Excel é fazer cálculos, é isso que nós temos que fazer agora, que é para isso que servem as planilhas, fazerem cálculos e nos auxiliar no dia a dia em nossos trabalhos, beleza? Então aqui o que eu fiz aqui, ó, código eu coloquei 1 embaixo, descrição eu coloquei lápis embaixo, valor eu coloquei 2,5, quantidade 2. Aqui eu quero fazer o total de 2,5 e 2, ou seja, alguém está comprando 2 lápis a 2,50, aqui tem que dar 5, é aí que entra uma fórmula, entre milhares de fórmulas que o Excel tem. Então eu coloco aqui, ó, o símbolo de igual, toda vez que eu coloco o símbolo de igual dentro de uma célula, eu quero falar para ela assim, ó, agora vai entrar um cálculo aqui, entendeu? Então eu coloco aqui, eu podia colocar aqui, igual 2,5 vezes 2, que eu chegaria ao resultado, mas eu posso automatizar isto, quando eu coloquei igual, eu venho aqui com o botão esquerdo do mouse e clico em cima do 2,5, automaticamente ele colocou lá, ó, D7, ou seja, ele colocou igual a célula D7, e eu multiplico pela célula E7, que é o 2. Como que eu multiplico no Excel? Com asterisco. O asterisco significa multiplicação no Excel. Então, essa célula total vai receber igual D7 asterisco E7. Dei um clique com a esquerda em E7. Olha lá, ó, igual D7 asterisco E7. Vou dar um Enter. Olha só, 5, ele multiplicou automaticamente. Então essa célula agora, ela tem uma fórmula. Então, se eu alterar qualquer conteúdo desta fórmula, ele vai alterar automaticamente o resultado dela. Por exemplo, vou colocar 3 aqui, ó, coloquei 3 e vou dar um Enter. Olha lá, foi para 7,5. Vou colocar 4. Coloquei 4 e dei um Enter. Foi para 10. Beleza? Agora, pessoal, vou fazer um recurso bem simples do Excel, que é dar uma simples formatada nesta célula. Por exemplo, esta célula aqui, ela está na direita 1, e eu quero que ela fique no meio. Aqui em cima a gente tem alguns recursos, ó. Dentro do menu Página Inicial, aqui em cima tem Alinhamento. Eu escolho o meio, tá vendo? Centralizar. Observação, pessoal. Sempre que eu colocar o mouse em cima de qualquer botão em cima, de que até aqui em cima, ele escreve para que serve aquele botão. Então, se eu tenho dúvida para que serve o botão, eu coloco o mouse em cima. Coloquei o mouse em cima, está lá, Centralizar. Centraliza o conteúdo. Opa, é isso que eu quero. Então, eu clico com o esquerdo. Cliquei com o esquerdo, veja que o 1 foi para o meio. O lápis eu quero que continue na esquerda. Eu quero que o valor venha para o meio também. Então, dou um clique em cima do valor, da célula onde está o valor, que é D7, e vou lá de novo no Centralizar. Faço o mesmo com o 4. Faço o mesmo com o 10. Beleza? Tá, vou deixar isso daqui um pouco mais, a visão disso um pouco mais amistosa para a gente. Por exemplo, aqui na célula valor, eu tenho 2,5, e eu queria que ficasse o símbolo dos reais ali dentro. Entendeu? Então, dou um clique em cima da célula. Então, o que eu quero fazer? Eu quero formatar essa célula. Então, eu clico aqui. Aqui em cima tem alguns atalhos para o que eu vou fazer para vocês. Mas eu vou utilizar aqui algum recurso que te mostra todas as opções de formatação dessa célula. Então, eu clico aqui em cima da célula que eu quero formatar com o botão direito do mouse agora, tá, pessoal? Cliquei com o botão direito, eu venho aqui embaixo em formatar célula, tá vendo? E clico com o botão esquerdo do mouse em formatar célula. Nessa tela que abriu aqui, pessoal, eu clico aqui com o botão esquerdo do mouse na parte branca e arrasto um pouquinho para a esquerda, ó, para a direita. Aqui tá vendo, ó, escrito nessa linha número, número, aqui ele tem a formatação dessa célula. Tá escrito geral e eu quero escolher a formatação moeda. Entendeu? Então, quando eu clico em moeda, ele traz aqui para mim já, ó, o exemplo, como vai ficar. Então, do jeito que vai ficar aqui, já me atende. Mas eu vou aqui mostrar para vocês, ó, casas decimais, duas. Por quê? Quando a gente trabalha em real, em reais, tem duas casas decimais. Mas se eu colocar aqui, ó, para cima, três, olha lá, ele mostra para mim como vai ficar, ó. O exemplo aqui em cima. Toda alteração que eu fizer aqui, ele mostra o exemplo ali, antes de eu aplicar a alteração. Então, baixo aqui para baixo, eu quero com duas casas. E aqui embaixo, ele fala para mim, ó, números negativos. Ou seja, quando alguém entrar com um número negativo aqui, ele vai ficar dessa forma. Não, eu quero que fique vermelho. Não, eu quero que fique preto com o menosinho antes. Não, entendeu? Então, aqui eu escolho a forma que eu quero que apareça quando inserir um número negativo. Eu vou querer que eu escolha que apareça vermelho. Tá bom? Dou um OK. Olha lá, ficou 2,50. Qual que é a outra célula que também tem que ter essa formatação? Aqui, ó, a F7, que é a que está recebendo a nossa fórmula. Então, eu clico com o direito. Vou lá em formatar. Escolho moeda. E aqui eu escolho como que eu quero que represente toda vez que for um número negativo. Vou deixar aquilo ali mesmo. Aqui está o exemplo de como vai ficar e dou um OK. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, eu fiz uma simples tabelinha aqui, tá? Com o código, descrição, valor, quantidade e total. Beleza? Ainda vou dar uma outra formatadinha melhor aqui, ó. Vou selecionar essa primeira barra aqui em cima. Cliquei com o botão esquerdo em cima de código, segurei e arrastei até total. Vou dar uma cor de fundo para essa barra aqui em cima. Então, aqui em cima, ó, eu tenho alguns atalhos, ó. Uma delas, um deles é esse aqui, ó. Cor de preenchimento. Qual vai ser o preenchimento dessas células? Clico aqui para baixo e vou escolher o cinza. Tá vendo? Escolhi o cinza. Ali tem várias cores, tá? E aqui, ainda dentro dessa seleção, do que está selecionado, eu quero mudar a cor da letra, ó. Cor da fonte. A letra, aqui no Excel, a gente chama de fonte. No Word também, em outros programas também. Então, qual que é a cor da fonte? Se eu clicar aqui, na setinha para baixo, vai aparecer várias cores. Conforme eu vou passando o mouse em cima, eu vou alterando lá embaixo, tá vendo? Ó, já vou pré-visualizando como que vai ficar essa minha alteração. Eu vou escolher branco. Olha lá, ficou com fundo cinza e as fontes, a letra, com a cor branca. Beleza, pessoal? Lembrando aqui, ó, vou clicar de novo na célula F7. Essa célula F7 tem uma fórmula, que é o D7 aqui em cima, ó, D7 vezes o E7. Quando eu clico ali em cima, ele mostra para mim, até colorindo aqui para ficar mais fácil para mim, ó. D7 em azul e o E7 em vermelho, resultando aqui nesta soma, nesta multiplicação. Pessoal, é importante, ó, vou clicar aqui, opa, vou dar um ESC, tá? Eu vou clicar aqui em outra célula e vou colocar D7 asterisco E7 e vou dar um ENTER. Não vai acontecer nada, por quê? Lá no início do vídeo eu falei, uma célula quando vai receber uma fórmula, ela tem que começar com igual. Então, eu vou fazer de novo, ó, igual D7 asterisco E7. Você pode ver que conforme você vai digitando, para colocar a informação de fórmula dentro de uma célula, automaticamente ele vai colocando as referências desta célula para você e vou dar um ENTER. Beleza, pessoal? Pode ver que o conteúdo desta célula e desta, olhando aqui em cima, é praticamente o mesmo. Qual que é a diferença? Eu coloquei um igual antes, para informar para esta célula que eu estou inserindo ali, num cálculo. Beleza, pessoal? Repetindo, esta aqui é uma aula para quem nunca viu Excel. Eu não sei o que é Excel, mas escuto o pessoal falar muito, falar que é uma ferramenta legal, que vai me ajudar no dia a dia. Beleza? Se você gostou, você dá um joinha, curte o nosso canal e se inscreva nele. Ou seja, marca o sininho ali para você receber a informação toda vez que sair novo vídeo, que nós daremos outras aulas de Excel super básico para quem nunca viu e entendeu como funciona esta ferramenta e como pode nos ajudar no nosso dia a dia. Beleza? Obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.